Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Boa tarde, está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Cidade! Balança comercial de Uberlândia tem superávit no primeiro trimestre de 2022. Cuidado segue cidade segue no topo do mapa do turismo. Reciclagem de vidro registra aumento em Uberlândia. Mães com crianças internadas terão gratuidade na tarifa do transporte público. E ainda, a equipe de Uberlândia conquista 20 medalhas em circuito paralímpico de halterofilismo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com Uberlândia no ar pra você! Balança comercial de Uberlândia tem maior superávit no primeiro trimestre de 2022. A balança comercial de Uberlândia teve um superávit recorde de quase 200 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. Em comparação com o mesmo período de 2021, os três primeiros meses de 2022 obtiveram movimentação 245% superior. A marca é, inclusive, a maior já obtida por Uberlândia em uma série histórica desde 1997. O grande destaque fica por conta das exportações, que no último mês de março cresceram 63,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Uberlândia se destaca entre as cidades mais bem preparadas para receber os turistas do país e os estrangeiros. Uberlândia é categoria A no mapa do turismo brasileiro 2022, divulgado pelo Ministério do Turismo. Este é o segundo levantamento consecutivo em que o município recebe a classificação. O levantamento anterior do Ministério do Turismo corresponde ao período de 2019 a 2021. O mapa do turismo brasileiro agrega municípios que consideram o setor turístico estratégico para o desenvolvimento. Nele, as cidades são classificadas entre A e E. Com essa classificação, o gestor público pode avaliar o desempenho do seu município no turismo, orientando ações para o desenvolvimento do setor. Mônica Debs, secretária municipal de Cultura e Turismo, explica a colocação de Uberlândia. Recebemos o mapa do turismo brasileiro e foi com grande alegria que constatamos que Uberlândia permaneceu na letra A, sempre pronta e preparada a receber eventos de caráter nacional e internacional, com infraestruturas de hotéis, restaurantes, locais para a realização dos eventos. Cultura, muita cultura, lazer e esporte que podem ser aliados a esses momentos do turismo econômico e também as pessoas que vêm em busca de um lazer, de outro tipo de lazer. Em 2021, as associações de recicladores de Uberlândia reaproveitaram mais de 1.400 toneladas. Esse número representa um aumento de 10% em relação à quantidade recolhida em 2020. De todo o material recolhido pela coleta seletiva do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, a quantidade de vidro equivale a 36%, conforme conta Arthur Rosa, Supervisor de Gestão de Resíduos Sólidos do DEMAI. O aumento da reciclagem, tanto do vidro quanto de todos os materiais, é decorrente principalmente por conta da ampliação da coleta seletiva, em que a gente aumentou a disponibilidade do serviço de 45 bairros para 61 bairros da cidade. Então, a população tem à disposição a reciclar e a gente conseguiu aumentar a quantitativa de coleta. O vidro reciclado é 100% reaproveitado, reduz o volume de lixo nos aterros, economiza água e evita a extração de areia, matéria-prima do vidro. Além de gerar renda para os recicladores, o processamento e a comercialização geram benefícios ambientais e econômicos. Quando não reciclado ou reutilizado, o vidro pode permanecer na natureza por cerca de 10 mil anos, poluindo solos e águas. O DEMAI possui parcerias para que a coleta aconteça. É o que destaca o Supervisor de Gestão de Resíduos. O DEMAI realiza a coleta seletiva, uma vez por semana nos bairros, fazendo a coleta de tudo que a população separa. E aí a gente entrega para as associações e cooperativas fazerem a triagem e a comercialização, recuperando os materiais recicláveis. Nós temos cinco associações e uma cooperativa e mais de 100 famílias cadastradas. Mães em situação de baixa renda com filhos internados em UTI neonatal da Rede Pública de Uberlândia terão gratuidade na tarifa do transporte público. Para facilitar o acesso dessas mães às unidades hospitalares da Rede Pública, a Prefeitura de Uberlândia vai custear a tarifa do transporte coletivo público urbano no deslocamento das mães em situação de baixa renda entre a residência e a unidade onde a criança está hospitalizada. A ação foi possível após um acordo entre o município e o Ministério Público Estadual. A coordenadora da Rede de Atenção Primária, Karina Kelly, conta um pouco mais sobre esse novo benefício para as mães de Uberlândia. A importância das mães de baixa renda ter esse benefício é que o acompanhamento da mãe durante a internação dos filhos é essencial para o fortalecimento do vínculo mãe-filho e as que amamentam que é primordial para o desenvolvimento da criança nessa fase tão importante. Nós sabemos que muitas famílias têm dificuldades financeiras e o custo da tarifa diariamente pode impactar no orçamento da família. Então, com essa gratuidade, estamos garantindo o direito da mãe de estar com seu filho em uma fase essencial para a recuperação da saúde dos recém-nascidos. Equipe parceira da Futel se destaca na primeira fase nacional do Circuito Paralímpico, Loterias Caixa de Alterofilismo. O Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, a associação parceira da Futel e do Praia Clube, conquistou no último fim de semana 20 medalhas na primeira fase nacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Alterofilismo, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, com a participação de representantes de todo o país. No total, foram nove medalhas de ouro, oito de prata e três de bronze. Everton Santos, técnico da equipe, conta sobre essa importante conquista. Nesse final de semana, a gente participou da primeira etapa nacional do Circuito Brasil Paralímpico, de parautrofilismo em São Paulo, onde nós fomos com a equipe de 22 atletas e tivemos um dos melhores resultados da nossa carreira profissional nesse ano de trabalho. Voltando agora da pandemia, as competições, o que deixou mais ainda a gente eufórica com os resultados. Nós tivemos um resultado significativo porque de 22 atletas, nós alcançamos 14 melhores marcas pessoais, ou seja, com os atletas, mesmo pós-pandemia já, com o novo trabalho que a gente vem realizando aí, a gente já conseguiu desenvolver muito os resultados, colocamos vários atletas entre os melhores. Eu poderia até destacar aí a Lara, que quebrou o recorde brasileiro adulto e júnior na categoria, fez uma marca excepcional aí para os Jogos Internacionais também, que ela vai poder ranquear bastante. A Tayana, que saiu de lá como o melhor atleta do feminino, com a barra mais pesada, levantou 133 quilos, é uma atleta nova, está representando o Berlândia a partir desse ano. E o Matheus, que foi o melhor atleta do masculino, levantando 204 quilos. Enfim, a gente teve números excepcionais, a gente poderia falar vários números aqui, mas o que tem que deixar claro é a felicidade que a gente ficou, de ter alcançado tantos pódios na competição importante, onde tivemos boa parte dos atletas que vão participar do Campeonato Brasileiro, que acontecerá daqui aproximadamente três semanas, em São Paulo novamente. E isso mostra que a gente está no caminho certo aí, para alavancar possivelmente, tentar ficar entre as três equipes melhores do Brasil aí. E é claro, tentar, quem sabe a gente conseguir melhores marcas ainda, nesse período, fazer as correções de erros, e chegar aí a ser campeão brasileiro novamente. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue atuante com a Operação Tapa Buracos. No primeiro trimestre deste ano, por exemplo, os funcionários da pasta trabalharam diuturnamente para garantir mais qualidade na trafegabilidade pelas vias urbanas do município. Durante a execução da operação, somente nos três primeiros meses de 2022, foram aplicadas mais de 4 mil toneladas de massa asfáltica. Ao todo, 74 bairros foram atendidos e 738 ruas puderam ser recuperadas com as melhorias dos serviços da Secretaria de Obras. E o Busão Social estacionou no bairro Saraiva, para atender a comunidade. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação ficará estacionado até amanhã, quarta-feira, na Praça Vasco Gifone, no cruzamento com a Rua Tapuios, nº 700, próximo à Escola Estadual Maria da Conceição Barbosa de Souza. Entre meio-dia e quatro e meia da tarde, são ofertados de forma gratuita inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Atenção! O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia, o IPREMO, segue convocando aposentados e pensionistas para o recadastramento anual, mais conhecido como prova de vida. Dessa vez, devem comparecer na sede do órgão os nascidos no mês de abril. O procedimento é obrigatório e importante para garantir o pagamento do benefício em dia. Para realizar o recadastramento, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. A Prefeitura de Uberlândia abre hoje, terça-feira, as inscrições para dois cursos dentro do projeto Ônibus Meu Oficio. Com a missão de oferecer capacitação gratuita e de qualidade aos moradores do município, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação leva o veículo ao Complexo Social Maravilha para as aulas de Design de Sobrancelha e de Manicure e Pedicure. O veículo estará estacionado das 13h às 17h na Rua Fernanda Oliveira Prado, esquina com a Rua Mário Borges, no Complexo Social Maravilha. Hoje é dia de feira. Diversos produtos frescos e produzidos de maneira mais natural possível podem ser encontrados na feira Novo Agro, que acontece hoje, terça-feira, no Parque do Sabiá. Das 4h da tarde até as 7h30, a tenda com produtores agrícolas do município recebe visitantes na Ponte do Parque, com acesso pela entrada do bairro Santa Mônica. Entre os itens comercializados estão produtos agroecológicos de panificação e confeitaria. Há também orgânicos, artesanato, mel e derivados. A feira Novo Agro é organizada por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, junto a pequenos agricultores inscritos no programa Novo Agro. Com a iniciativa, a Prefeitura de Uberlândia busca estimular a produção e o consumo local. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Bia Montes, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.